Olá meninos, olá meninos, mais um vídeozinho do Alimentos BN, na Skate Like! Vamos nessa bola de essa, molecada! É! O problema de volta na pista! Copiazinha do... 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 do camada! Hehehehe! Braseira! O que foi que tinha que ter? O que foi que tinha um acadado? Ah... O que foi que tinha que ter?" O que foi que tinha que ter? A gente está sentando no sofá pensando no que a gente vai falar nos vídeos, sabia? Eu estava pensando comigo nesse tic-tac aqui, nos Balangandã, nos Balangatá, veio a pergunta, muito interessante para se fazer, quem sou eu, da onde vim, e que somos aí para fazer, a pergunta que todo mundo se pergunta, né? Peraí, estou aqui mesmo, para ser próprio, para o seu tivã, quem sou eu? Caralho, ainda bem que eu vim de moto, velho, você está fodido hoje Hoje eu, velho É, querido, não caiu ou não? É assim mole, hehehe Mochileiro é legal Eu falo assim Nasci de uma família pobre 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 Sim Amor 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 E aí O meu pai do 32 O meu pai do 32 anos montou um mercadinho, sabe, com um barzinho E quer ver toda a P2 que está fazendo ali? A Música de Abertura É que ele é motoqueiro, não é motociclista Então vamos lá O pai inventou que ele ia fazer um mercadinho Feito seu mercadinho até hoje Mas, como se diz, trata da casa às vezes não vale a pena Ele não quis valer a pena investir, né, velho Então, saí de casa com 17 anos Já juntei com minha mulher e fui trabalhar fora Vamos lá, bota boy da life Eu tô aí, trabalhei já de embalador Tomou no cruzinho o cara ali, ó É, velho, ainda correndo uma atrás do outro Vai, ó, pariu Dá nisso, beijo Isso é assunto que falou pro vídeo Comecei a trabalhar, né, velho Veio de novo Estudando e trabalhando Estudando e trabalhando Estudando e trabalhando Vem fazer cagada, motoboy Sobra, sobra, sobra Estou curtindo trabalhando Motoboy Vai dançar pra que lado aí, imbecil Porra, vai tomar no cu E quando olhar não, já tá em cima olhando ali Fica dançando que nem puta Vai tomar no cu Trabalhei de manobilho Trabalhei de motoboy Trabalhei de auxiliar de administrativo Trabalhei de tudo que é buraco Olha, falta de respeito, um quanto Ando Vai um pouco agora, copelzinho de bosta Porra, os caras não sabem, velho São burros Tomar no cu também Que lê motoboy De motoboy De motoboy Virei empresário Empresário pra até hoje Empresário do que, tio Lima? Informática O que mais dá dinheiro no Brasil Mas não é porque é informática não, velho Juntei dinheiro, comprei um carro Juntei dinheiro, comprei outro carro Comprei moto Vou reformar minha casa E vou ser feliz É isso aí, maluco Vai, isso tudo vem de 30 anos É fora, né, velho É fora, né Você não pertence a outra coisa Falou, fui E aí .